O Senhor é o rapaz do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Tem um som de garantamento nessa noite. Se você veio para receber a resposta do Senhor, Ele está falando desde já o que você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te buscamos, Senhor, uma vez mais, ó Deus, nessa noite. E pedimos ao Senhor, continua, para que ele, em nosso Deus, Deus, de poder, meu soberano, venha usar, Pai querido, o teu servo, Pai. Uma vez mais, Senhor, meu Deus, venha usar ele de uma maneira especial, Senhor. Na qual o Senhor sempre tem usado, ó Pai, venha falar, Senhor, meu Deus, com alguém que está aqui nesta noite, precisando ouvir a tua voz, ó Pai. A nossa vinda aqui, Senhor, não envolve nem fracasso, foi o teu Espírito que nós trouxemos aqui, deste poder. Não se nada a tua presença aqui, Pai. Durante a administração da tua palavra, enche o Pai querido crente aqui com o teu poder. Renata, ó Pai querido, minha filha, tua filha, batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo, venha curar, meu Deus, aquele que está em ferro, venha morrer com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, seu Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.